Eiii... Fala galera gente! Mais um vídeo! O vídeo a gente tá jogando o jogo... O jogo do salvamento do chefe de cozinha Porque... Aí... Sabe o que que aconteceu? Radiosson... Radiosson aconteceu com... Um monte de... Um monte de legumes... Aí os legumes estão tentando dominar o mundo Então... A gente tem que ter eles... A perinjela é a mais forte... Não sei... Ah não! Perdi! Você pode abaixar esse jogo para... Se divertir então... Desça o like... Se inscreva no canal e bora lá! Vamo primeiro de faca... Depois... Vamo com... Não... Vamo de xeringue né? Já que é um item único... Depois a gente vai tentar desloquear outro... Então... Começamos... Agora! Aiii... Tchau! Ventil! Tchau! 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 E aí galera, a gente tem que salvar os cozinheiros Se levanta e morre, vai Se levanta essa bolinha Toma, toma Eu quebrei o vidro, não é certa Porque você vai morrer, tchau Galera, essa é a fita, essa é a bíblia Eu acerto, eu choro aqui no botão, galera Essa foi bem legal, coloca o replay Que você vai morrer, tchau Vira o replay, galera, eu acenti Conseguimos Nem tanto Pronto Ganhamos Quase lá Então, foi bem só no que Toma Toma, toma Tchau A casa Esse dia não é pra vocês Vocês não podem dominar o mundo Seus legumes Mas a banana é uma fruta e o abacaxi também O que tem? Fruta Aqui é um vidro Quê? Oh não Galera, vamos lá Agora tem que se concentrar Você vai perder Você vai perder Se destruir? Se destruir Galera, destruiu o chefão O chefão abacaxi Aê, galera Deixa muito like Se inscreve no canal Vamos lá Continuar Continuar O que? Espaço É Já que é assim Estamos no espaço Ué O cozinheiro não já está com uma roupa espacial? Ah, isso aí Mas como que está sobrevivendo aí no espaço, hein? Pronto Pronto O que é destruir? Vamos jogar ali? Ah, então isso é uma bomba? Aqui no espaço Pronto E curtei Bananinho Eita É diferente É o carro, hein? A vó, na verdade Destruído Você também vai ser cortado, Pipe Piques Não sei como que chama É pepino Toma Agora Acerte Te cortei Vamos ver como funcionava Não sei Ah, não funciona Não, fica ali Então Te corta Agora vou Pronto 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 Explode todo mundo Um Dois Três Quatro Quem é o maior profissional? Nesse dia eu já estou apenas a viver Vinte e três Vinte e três Vinte e três Pronto Pronto Cortei Cortei Eu acho que eu uso Não, preciso me agradecer Isso Eu não só te acertei Porque eu estava com pena Mas vocês quer Dominar a terra A galáxia Então Eu não vou deixar vocês Tem que ser destruído Joguei um carro Mas atravessa Galera Então Agora vamos lá A outra Já é pronto Beleza Não vem não Eu posso até comer essas frutas aí Só não como que tem Aqui ó Esse é o jogo Shurink Ninguém não Envolta Vocês não podem vir Agora A última É a última Shurink Mas ali só tinha um Dois Uvo E ele Entrou no chão Agora vamos lá galera Eu destruí o pepino Pronto Agora vou jogar Vou jogar Uma ali E aí Aquela ali vai sumir Uma aqui Outra aqui Outra aqui Outra aqui Não Outra aqui ó Quando tem mais A gente tem que usar Nossos calcos Então vamos lá Uma aqui Outra aqui E outra aqui Aceitei Uma aqui Outra aqui E outra aqui Boa Beleza Ah não aceitei não Mas galera Vocês entendem Pepino É branco Por branco Não sei Vamos cortar Uma delinjela E ela Foi a que ganhou Mais shurink Cortei Ganhei Aqui ó Pronto Agora Vamos lá Só joguei um ali Vou testar você Ah Que isso É Ah Eita Mais Então galera Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Desse like Se inscreve no canal Ative o sininho Eu não fui E E Tchau